Olá a todos, então vamos colocar mais algumas atualizações referente então a pandemia da Covid-19, que ainda segue assustando aí todos os brasileiros, porque se a gente for observar a nível nacional os números de mortalidade ainda estão bem ruins, porque a gente chega à conclusão que esse novo pico começou em Manaus, depois desceu aqui para o Rio Grande do Sul e agora está subindo para os outros estados, então a mortalidade nacional não vem caindo. Mas no Rio Grande do Sul parece que começou a estabilizar, os casos graves ainda estão lotando as UTIs do estado, porém o número de internações no andar em pacientes que estão sendo atendidos também em ambulatórios, vem caindo o número desses diagnósticos. Então isso nos traz uma esperança de assim que esses pacientes das UTIs começarem a dar alta, infelizmente muitos vão ao óbito, que podem chegar até 80%, a gente começa a ter uma situação nas UTIs mais tranquilo e aí posteriormente toda a estrutura do sistema de saúde começa a respirar um pouco. Além disso, a gente tem a questão dos medicamentos também que estão em falta, para a questão das anestesias, o que coloca também em risco outros procedimentos, como cirurgias eletivas e tudo mais. Então a gente precisa torcer e cuidar e todo mundo ajudar a manter os cuidados para que esses números reduzam e a gente possa ter uma situação mais tranquila para o comércio e para a indústria e tudo mais. Com relação a Nova Prata, esses números se refletem também, as reduções das internações e consequentemente também o número de pacientes graves reduziu um pouco, tivemos algumas transferências, também Nova Prata contabilizou alguns óbitos essa semana, infelizmente. Com relação às vacinas, a gente quer anunciar que já foi divulgado no site do município também, serão vacinados mais pacientes de 64 e 63 anos, que será realizado na segunda-feira. Chegou primeiras doses para esses grupos. Também chegou as segundas doses, que foi semana passada, que serão realizadas semana que vem também, para fechar as 12 semanas, pois essas segundas doses eram da AstraZeneca. Então serão realizadas nesses pacientes semana que vem. A vacinação segue, isso é bom, a gente está vendo que os pacientes que têm duas doses da vacina após 30 dias não estão internando, isso é um dado bem importante. Tivemos algumas internações de pacientes com a primeira dose da vacina, com a segunda nenhuma até agora. A gente sabe que alguns pacientes no Brasil existem relatos que acabam internando, mas é bem menos. A gente incentiva veemente que as pessoas façam a vacina, aceitem a vacina e vamos encarar. E que depois que façam a vacina não se contaminem, esperem 30 dias para fazer a segunda dose, ou as 12 semanas da AstraZeneca, e depois da segunda dose, 30 dias depois, pode se considerar teoricamente imunizado. As vacinas não estão apresentando efeitos colaterais, não estão apresentando intercorrências maiores. A da AstraZeneca causa um pouquinho de febre, fora isso, e dor no corpo. Fora isso, nenhum efeito colateral grave. Então a gente também vai ter agora na sequência a vacinação contra a gripe. Será anunciado no site da Prefeitura também. Espero que todos prestem bem atenção, porque contemplam uma grande quantidade de pessoas e serão divididas em três fases, como estão colocados no folder de divulgação. E cada fase já consta os tipos de pessoas que serão vacinadas. Então cuidado só que, sempre priorizar a vacina da coronavírus, caso conhecida a aplicação da vacina da gripe com a vacina da coronavírus, sempre priorizar a coronavírus, fazer primeiro, e esperar 14 dias depois para fazer a vacina da gripe. E esse é um cuidado que as pessoas terão que tomar, e a gente vai salientando isso no dia a dia para ninguém esquecer. Então a gente deseja dias melhores para todos nós. Agora vamos ver o que o governador vai colocar no novo decreto. E a gente espera que flexibilize já várias atividades, porque a gente está vendo que a situação está permitindo isso, e vamos esperar que isso aconteça. Um grande abraço a todos. E aí E aí E aí E aí